Quer dar o meu bom dia para vocês hoje, nós vamos tomar hoje um cafezinho, né? Agora cedo para nós começar ali, porque, olha aí, é cafezinho rancheiro. Esse é o meu do Brasil, o tradicional, né? E tem aqui também o leite da Piracanjuba. Esse leite é muito bom também, né? Para dar sustentação para nós aguentar o dia, né? Então vamos tomar um cafezinho com a petazinha e vai ficar tudo de bom, né? Eu quero chamar vocês para tomar um café com nós. Eita, ficou um cafezinho bom demais, né? Eu ia chamar as menininhas ali para tomar um café também, né? Mas hoje elas estão dormindo. Já acorda é tarde, então nós já levanta cedo, pálida. Vamos tomar um café. Derramou um bocadinho aqui. Mas não tem perigo de alguma raiz. Limpado aqui, bom, um pouquinho. Eita, cafezinho bom, quente daquele tanto. Agora nós vamos dar uma descidinha aqui embaixo. A gente vai ver como é que está a próxima embaixo. Bora descer aqui embaixo. As galinhas estão ali, né? Olha, as galinhas aí. Então vamos descer aqui embaixo, né? A gente vai ver como é que está o processo. Choveu bom esses dias. Como é que está aqui? A graninha está bonita. Cafézinho bom, só. Vai seguindo nós aí, né? No canal. Deixa o seu like aí. Não esquece, não. O joinha aí. E escreve aí no canal. Vamos olhar o tanque. Vê se tem um peixinho pego ali para nós. Uma matexãzinha para nós fazer um frito. Olha lá. Essa está por cima ali, olha. Olha lá o tamanho das bichonas. Está dando certo direitinho, mas essa ali, olha lá. E nós vamos tentar pegar um aqui agora. Para nós fazer um almoço. Com a matexãzinha frita. Eu quero convidar vocês. Nós comi uma matexãzinha com arrozinho com salada. Não tem miode bom, né, senhor? Eita! Eita! E um abraço para vocês e segue nós aí no canal. Um abraço.